Rolinha Citroën, olha, showroom de zero quilômetro, eu soube de uma história de garantia aqui que tá mel na boca, não é mesmo, Carla? É verdade, todo veículo zero quilômetro com dois anos de garantia, independente de quilometragem. Gente, olha que legal, isso é zero, vem conversar com eles aqui que são super preparados pra fazer um negocinho. Agora, semi-novo, olha só o que tem de semi-novo, quem procura a Honda Civic? Nós temos o Honda Civic LX automático 2001 completo pra 34 mil reais. Show, 2001 automático completinho, o preço tá bem legal, Kisara GLX? 1.8, 2016 válvulas, olha o detalhe, cinco portas completo pra 22 mil e 500 reais. 22 mil e 500, outro Kisara, Kisara Breck, esse carro é muito bacana, né Carla? Muito bacana, ainda mais pra viagem, tem porta-mala grande, automático 2001, 2001 pra 35 mil e 500 reais. E olha, carro da casa Citroën, confiança, com um ano de garantia. Legal, outro Kisara pra gente? Kisara GLX 1.6, 2001, 2001 pra 29 mil e 800. Bacana, agora você que procura Berlingô, tem vermelha, tem prata, tem verde, tem muitas, né Carla? Tem muitas, 99, 2000, também com um ano de garantia, é só vir pra cá que a gente vai fazer o melhor negócio pra você. E é mesmo, negocião, Gastão Vidigal? 177. E o telefone? 36487199. Citroën, então é Rivoli, tem que vir negociar que eles são bons de negócio, corre.